Fala pessoal, se tu entrou nesse vídeo por causa desse título aqui, pois é, eu fiz o título com o nome dessa plataforma de propósito para chamar a tua atenção e te contar algo muito importante nesse vídeo. Não só dessa plataforma, são inúmeras. Por que eu sei disso? Desculpa a bagunça aqui, esse é o cantinho onde eu testo. Eu já trabalho aí, né, com casas de apostas há mais de, eu acho que três anos por aí, ou quase, e eu sei bem o que acontece. Tem várias plataformas, inclusive essa do título, que te oferece isso, te oferece aquilo, e a gente que tá aí nesse universo vai lá e a gente tá aí pra testar mesmo. E eu já testei de tudo. E pra te não cair em golpes, que eu mesmo já caí, e que eu vou te contar aqui, e te deixar como alerta, presta atenção que é um vídeo rápido, mas vai te servir como nunca, tome cuidado. O caso dessa aqui que eu deixei em específico e algumas outras aí, o que elas fazem? Elas fazem de tudo pra te chamar a atenção. Então, fala o teu joguinho, aquele slot, aquele que tu gosta, nananã. Tu vai lá, testa, faz o teu cadastro, faz o teu primeiro depósito, tudo certo. E inclusive a última aqui, que é essa do título que eu testei, eu ganhei, e não ganhei pouco não. Mas deixa eu te falar. Quando eu fui entrar em contato com o suporte, sabe por quê? Tentei fazer meu saque feliz da vida, não conseguia sacar de jeito nenhum. Primeiro me pediram o documento, eu fui lá, enviei o documento, e não me respondiam mais nada. Fiquei ali incomodada, porque, ora, se você ganhou, você quer fazer o saque, e eu não conseguia sacar. A burocracia aumenta, o suporte demora a te responder, e no final de tudo, que pra mim, eu, pra minha experiência, é o pior de tudo, me diz assim, você vai sacar, mas deposite tanto. Pessoal, qual é o sentido de você ganhar algo e ter que pagar pra receber? Então, como eu já caí muito por aí, eu tô te passando a minha experiência. Contrapartida, sim, existem plataformas novas, sérias, eu digo nova, porque muitas vezes elas não querem, elas já vêm mais séria do que nunca, já pra ficar no mercado, então eu tenho tido bastante sorte. Inclusive, na descrição, aqui abaixo, eu vou deixar o site de uma plataforma, que é a que eu já tô aí, pessoal, em torno, olha, já deu quase três semanas. Todos os meus ganhos eu saquei, saquei na hora, sem burocracia nenhuma. E não, não para por aí. Além dos meus ganhos, né, que eu já achei um... Quando a plataforma te paga, já rapidamente, eu já acho um benefício hoje de tanta coisa que tem por aí, mas eles fazem sorteios de iPhone, de iPad, de várias coisas, né? Até carros, vários sorteios. Além disso, são vários benefícios e bônus pra você. Então, realmente é uma plataforma, né, que tá funcionando muito, pagando direito, mas pra você daí ter esses benefícios a mais, se você fizer o depósito de 30 reais. E tá certo, né, é um benefício que você vai ter fazendo sempre os depósitos de 30, mas pra mim valeu super a pena, porque eu tenho ganho, tenho sacado direto, inclusive aqui, já então ganhei até num sorteio. Então, realmente essa plataforma tá funcionando. Eu não vou conseguir te mostrar aqui por dentro, tá? Mas aqui abaixo, eu te deixei pra você fazer o seu primeiro cadastro, o seu primeiro depósito na descrição e também conte a sua experiência aqui nos comentários. E tome um certo cuidado, seja maior de 18 anos, até mais!